Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Mas queria ouvir um pouco de você, Bop, porque você é um cara que faz crônicas semanais para o AT e já falou muito do tema Zuba e o Dia. Como é que está o seu sentimento aí com o Zuba como técnico do São Paulo? Como é que está a sua análise agora após essa vitória também que dá uma tranquilizada, dá uma acalmada? Cara, a minha opinião sempre manteve a mesma, mas assim, algumas coisas a ponderar. Para mim ele tem que ser o técnico do São Paulo em 2025, para mim é inacreditável a gente estar cogitando, pensando em outra alternativa a não ser o Zuba e o Dia. Para mim ele já faz um trabalho que o credencia para ser mantido no cargo. Isto posto, eu achei que nas últimas semanas houve uma certa leniência, uma certa condescendência com erros que ele estava cometendo. Que no jogo de ontem eu achei que assim, ele teve talvez até mais sorte do que juiz em alguma medida, porque eu discordo do Arboleda ficar no banco, beleza, falhou bizarramente contra o Criciúma, mas o Arboleda para mim é titular do São Paulo. Ele é mais zagueiro do que o Sabino, por mais que o Sabino esteja em uma ótima fase, o Arboleda é mais jogador, enfim. E já fez coisa pelo São Paulo que o credencia para jogar mesmo numa coisa de instabilidade. Segundo jogador que mais jogou na temporada, né? 50 chegou. Ah, é que quem mais jogou? Luciano. Luciano. 55, acho. Sempre ele, sempre ele. E cara, então assim, o São Paulo tem que ficar com o Subiu o Dia, eu acho essa coisa da fritura, né? Enfim, esse termo que foi cunhado, realmente eu acho que rolou, mas aí acho que a torcida reagiu. E assim, não dá para comprar a briga com a torcida, né? Eu acho, não dá. Acho que a torcida manifestou apoio a ele no Brinco de Ouro, no jogo contra o Vasco. A torcida, em enquetes aí, em portais, mostrou que está com ele. Então, para mim, é ele o técnico e acho que ele tem que corrigir algumas coisas, como, por exemplo, testar três zagueiros, testar dois atacantes, testar três volantes no meio de campo. Acho que tem coisas ali. Cara, é absurdo a gente ficar... Eu falo, todo mundo vai ter crítica, todo treinador erra, tem as suas convicções e insistências, mas não dá para a gente ficar a cada seis meses achando que tem que trocar treinador, cara. Isso não funciona em lugar nenhum. Nenhum trabalho resiste ou nenhum trabalho se consolida com atleta nenhum. E muda nenhum. E acho que vai sempre existir uma crítica em cima dele, vai ter uma cobrança muito grande, até pela forma que a gente caiu fora das Copas, que não foi, de fato, a forma mais tranquila de você ser eliminado, né? Porque dói pra caramba perder o Botafogo da forma que a gente perdeu. Mas olhando pra frente, pensando em Brasileirão, pra mim, é um bom trabalho como a gente não tinha há anos, como a gente não tinha há tempos. E acho que a própria arquibancada, nós e, claro, né? A própria do Morumbis também, mostra bastante respaldo a ele, né? Então, acho que é um cara que também ganhou fácil o São Paulino pelo jeito dele, que é um jeito também cativante, né, Bob? E nas entrevistas também, né, cara? Ontem a entrevista dele é uma elegância, assim, impressionante. Muito boa. E se a gente for fazer um exercício de retrospectiva, assim, cara, o Zubeldia nunca reclamou de falta de reforços, de falta de estrutura, de calendário, coisa que todos os técnicos do São Paulo mais recentes reclamaram. O Zubeldia tem um bom desempenho fora de casa. Se não me engano, o São Paulo é o sexto, sétimo visitante do Campeon Brasileiro. Ano passado ganhou um jogo, do mesmo Bahia, enfim, do mesmo Rogério também, né? Do Caio Paulista. Então, cara, só por isso, assim, ele já é melhor, assim, em alguns aspectos do que os anteriores. E eu acho que as quedas nas Copas, ele é o menor dos culpados, de verdade, assim. Ele cometeu erros em algumas coisas, eu acho. Acho que o William Gomes, pô, talvez não estivesse pronto pra jogar o segundo de jogo contra o Botafogo, enfim. Mas, cara, Caleri e Lucas, sobretudo, foram protagonistas pro São Paulo ser eliminado. Nas duas Copas, né? O Lucas perdendo um gol imperdível no Morumbi contra o Galo. E o Caleri perdendo, fazendo gol, mas perdendo vários gols na ida e na volta contra o Botafogo. E o Pedro. Dois embaixo da trave, né? Dois embaixo da trave, exatamente. Então, pô, acho que o Luiz Gustavo falhou, o Rafael falhou. Então, pô, Zubeldia acabou pagando o pato pela fraquejada dos protagonistas. Enfim, então acho que o saldo dele é muito positivo, cara. Eu acho inacreditável estar encogitando alguma mudança pra mim. E, assim, tudo leva a querer que o São Paulo vai pra Libertadores. Não, a gente espera. Mas, assim, uma coisa que eu vi, pelo menos hoje, nas redes sociais, foi, assim, um alvoroço de parte da torcida, que eu acho que não é nem um pouco positivo para o São Paulo, né? Para o conjunto, que é movimentar o nome do Crespo, né? Que exatou, gente. Porque o Crespo tá... Ele pediu demissão, né? Ele já pediu demissão lá no Auaim. Então, livre no mercado faz o quê? Vem aquele sentimento de, poxa, fomos campeões com ele. Lá o Campeonato Paulista foi muito importante pro São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso não é nem um pouco benéfico pra... Pensando que deve permanecer o Zubeldia, como é que fica, sabe? Tipo, já começa a pegar aquele torcedor que tá no Morumbis e fala assim, É, é verdade, tinha que ser o Crespo. E talvez o apoio comece a sumir. Eu não gosto de ver muito jornalistas falando sobre isso, assim, quando tem um cara já no cargo. Ou não tá nem próximo de cair o Zubeldia. Acho, pô, não ajuda o conjunto. Eu não sei se é antiético, mas, assim, às vezes vem a paixão também do cara, que torce, e aí ela fala mais alto. E eu acho que isso não é benéfico para o clube. Não sei se você pensa aí nessa linha. Concordo 100%, porque não é bom nem pro Crespo. O Crespo quer vir pro São Paulo. Ele foi demitido por essa gestão. Exato. Então, assim, não faz o menor sentido. Eu só acho que cria um burburinho que não tem fundamento. E acho que, assim, eu até que tuitei isso hoje. Eu não ia gostar de ver o Crespo em outro time brasileiro. Porque, embora ele tenha ficado pouco tempo no São Paulo, ele criou uma conexão com a gente. Sim, total. E eu odiava ele em outro time brasileiro. Mas acho que vai acontecer. Não sei se ele tem interesse em treinar de novo, se vai tirar um sabático, sei lá o que ele vai fazer. Falaram muito dele no Grêmio. É, a cara dele. É a cara, pra mim. Não tá perto de casa. É, exato. E o Renato já, fim de ciclo. O Grêmio tem um bom time, time competitivo. Eu acho que tem tudo a ver. Espero que não aconteça. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito. E fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.